E olha ela, olha ela, filha de papaizinho, veio dançar na favela E olha ela, espajando sedução, veio pro rebola pra curtir no paredão E olha ela, olha ela, filha de papaizinho, veio dançar na favela E olha ela, espajando sedução, veio pro rebola pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão E olha ela, olha ela, filha de papaizinho, veio dançar na favela E olha ela, espajando sedução, veio pro rebola pra curtir no paredão Olha ela, olha ela, filha de papaizinho, veio dançar na favela E olha ela, espajando sedução, veio pro rebola pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão A paquizada começou, os paredão tocando Nós minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, o copo da cabeça E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai ficar O touro é grande, não importa, a gente chama Tá canhota, puxa o rabo, não importa Adivinha quem ganhou, ou não vinha, me escuta Sai logo desse pensado, monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai A paquejada começou, os paredão tocando A vida é tudo, me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, o copo na cabeça E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama Tá canhota, puxa o rabo, a mão entosta Devia, quem ganhou, tô novinha, me escuto E sai logo desse impensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E muita logo vai, e muita logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai É, tem gente aí, mas eu entro fiscal de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permitir, fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixo pra não acordar o vizinho Deixa a mulher ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra casa, a mão vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido de seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido de seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido de seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí, mas eu entro descalço de sininho, ninguém vai me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura, nossa casa antes de dormir A gente faz amor baixo pra não acordar o vizinho, deixa a cabeça ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater, seu cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo, não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais, se a porta bater, seu cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo, não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Não tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso quer te assumir O seu marido raiboso tá desconfiado Eu tô vendo a hora ele discutir Matando o mundo na cidade Fala quem lembra, porque andar amado é muito perigoso Mas a culpa não é ninguém, às vezes não te ama E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Que o banho de linga aqui é garantido E a mordida no ombro faz pata chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha E o banho de linga aqui é garantido E a mordida no ombro faz pata chupadinha Eu tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso quer te assumir O seu marido raiboso tá desconfiado Eu tô vendo a hora ele discutir Mas todo mundo na cidade fala que ele é bravo Porque andar amado é muito perigoso Mas a culpa não é ninguém, às vezes não te ama E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Que o banho de linga aqui é garantido E a mordida no ombro faz pata chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Que o banho de linga aqui é garantido E a mordida no ombro faz pata chupadinha E a mordida no ombro faz pata chupadinha Olha só e balança E a mordida no ombro faz pata chupadinha Não tá me custando caro, que o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá Volto a um enrolei pra te esquecer e volto cada vez pensando Mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais é um bar pra frente ou só atrás Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro, que o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá Volto a um enrolei pra te esquecer e volto cada vez pensando Mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais é um bar pra frente ou só atrás Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Música 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 Eu sei que você fala por aí que não, me jura que é de pé dão o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Música Ou era só um lance, uma distração O meu corpo era sua direção O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada e tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Música Eu sei que você fala por aí que não, me jura que é de pé dão o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Música Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua direção O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada e tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Música 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 Rapazinho Rapazinho o tempo não aparecia Rapazinho o tempo não me procurava Rapazinho o tempo que você não tinha Eu tive um parceiro infiel Quando eu tava vendo TV lá em casa Chegou uma proposta que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo, cubinho, rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto E quem tomou os pés ao céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Você no canto, um radinho vazio no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Durei que te amava o pé duvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Você não me ama Depois de doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desprevenido Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Durei que te amava o pé duvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Você não me ama Depois de doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desprevenido Eu já fazia um tempo não aparecia A fazia um tempo não me procurava Fazia um tempo que você não tinha Lutivo pra ser infiel Ontem eu tava vendo desde lá em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, comendo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto Fiquei com o corpo do peixe ao céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Você no canto, um radinho bastindo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Durei que te amava o pé duvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Você não me ama Você não me ama Depois de doze horas você some E salva o meu contato todo nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Durei que te amava o pé duvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Você não me ama Depois de doze horas você some E salva o meu contato todo nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Vamos sumir que divaque Meu filho 99 foi o ano que o senhor nos concedeu Desde pequeno você vem seguindo todos os passos meus Felicidade do seu velho pai Sua mãe querida Foi a melhor coisa da vida Meu filho O seu cavalo hoje é uma top garanhão Seu carro novo onde você chega chama a atenção Eu só te peço uma coisa porque Igual humildade não E lembra da primeira botinha Daquela calça rasgadinha Da camisa de botão É cada perto no meu coração E lembra da primeira botinha Daquela calça rasgadinha Da camisa de botão É cada perto no meu coração O meu pequeno virou vaqueirão Da camisa de botão Eu Desde pequeno Desde pequeno eu vim seguindo todos os passos meus Meu Deus Felicidade do seu velho pai E lembra da primeira E lembra da primeira botinha Daquela calça rasgadinha Da camisa de botão É cada perto no meu coração O meu pequeno O meu pequeno virou vaqueirão A toda o vaqueirão da região Música Fazendo a pesca Descer, 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 descer Chama a galera Bate palminha Faz a rodinha E comece a descer, descer Descer, 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 descer Se o teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Vai tocar maquiagem com o seu batom E não vai chorar porque não merece crescer Prepara um belo look pra balada Convida as amiguinhas pra parada Ele vai sentir o que perdeu Respeita esse copinho que teu pai te deu Chama a galera, bate palminha Faz a rodinha e comece a descer, descer Descer, 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 descer Chama a galera, bate palminha Faz a rodinha e comece a descer, descer Descer, 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 descer Se o teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer É tocar maquiagem com o seu batom E não vai chorar porque não merece sofrer Prepara um belo look pra balada Convida as amiguinhas pra parada Ele vai sentir o que perdeu Respeita esse copinho que teu pai te deu Chama a galera, bate palminha Faz a rodinha e comece a descer, descer Descer, descer, descer Chama a galera, bate palminha Faz a rodinha e comece a descer, descer Descer, 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 descer E falto gravações, gravando tudo ao vivo Você faz parte da minha vida Você é dona do meu coração O nosso amor foi feito na medida Pra gente não sofrer de solidão Eu sei você já posso imaginar Sou jogador sem bola pra ajudar Eu sou o inverno quente sem ter frio Eu sou o rio procurando o mar Eu sou o céu que não tem estrela A noite escura sem ter o luar Sou peca, voce, maqui, sem vela Uma capela sem ninguém rezar A gente nasceu pra se amar A gente nasceu pra se amar Você faz parte da minha vida Você é dona do meu coração O nosso amor foi feito na medida Pra gente não sofrer de solidão Eu sei você já posso imaginar Sou jogador sem bola pra ajudar Eu sou o inverno quente sem ter frio Eu sou o rio procurando o mar Eu sou o céu que não tem estrela A noite escura sem ter o luar Sou peca, voce, maqui, sem vela Uma capela sem ninguém rezar A gente nasceu pra se amar A gente nasceu pra se amar Você faz parte da minha vida Você é dona do meu coração O nosso amor foi feito na medida Pra gente não sofrer de solidão Você faz parte da minha vida Você é dona do meu coração O nosso amor foi feito na medida Pra gente não sofrer de solidão Eu sou o que 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 eu